Boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo bem? Sim, estamos. Sim, estamos. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último dia de Fórum Nacional de Transferências da União. Hoje nós estamos aqui com o palestrante Leonardo da Infraero. Antes de começar, antes de apresentá-lo, eu gostaria de dar uns últimos, alguns avisos, informar a vocês que não precisam vocês gravarem este evento, nós estamos gravando, tá? E nós vamos disponibilizar na próxima semana no canal do Ministério da Economia no YouTube. Então, aguardem, tá? Na semana que vem também nós iremos informar vocês, todos os inscritos, os procedimentos para a emissão do seu certificado. Então, fiquem tranquilos, tá? Que lá no portal da Rede Mais Brasil, lá na página do Fórum Nacional, terão todas as informações que vocês precisam. Bom, vamos lá. Hoje nós estamos aqui com a palestra Integração das Metodologias de Gestão de Ativo e BIM. O nosso palestrante é o Leonardo Roberto, ele é da Infraero. O Leonardo é engenheiro eletrônico e de telecomunicações formado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-MG, especialista em economia empresarial pelo Instituto de Educação Continuada, IEC-PUC-MG. Ele tem MBA em Gestão de Ativos pela Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, Abraman, Fundação Goersex e Mestre em Governança, Tecnologia e Inovação pela Universidade Católica de Brasília. Membro do Comitê do Instituto de Ativos da Associação Brasileira de Normas Técnicas atua na área de manutenção de ativos há mais de 17 anos, sendo que nos últimos 10 anos ocupando cargos de gestão, atuando como líder de projetos estratégicos e na coordenação de diversos sistemas e equipamentos que compõem a infraestrutura aeroportuária e de navegação aérea. Bom, pessoal, antes de passar a palavra para o Leonardo, eu gostaria de pedir a todos que mantenham os seus microfones fechados, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou levantem a mãozinha, aguardem a oportunidade que é para a gente passar a palavra para vocês ou coloquem as dúvidas de vocês no chat aqui do Teams, que aí ao final da apresentação a gente vai ler as dúvidas, tudo bem? Bom, Léo, por favor, a palavra é com você. Senhoras e senhores, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é um grande prazer participar deste fórum, desse quinto fórum nacional de transferências públicas da União. Quero também agradecer a Tâmara pelo convite, a equipe da Tâmara, junto com a Regina, pelo convite, né, que é um grande prazer poder contribuir com esse grande evento que eu tenho acompanhado aí desde segunda-feira e tenho certeza que está sendo um grande sucesso. Eu vou começar, então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que já estão todos vendo aí, né? Está dando para poder me ouvir bem? Está tudo certinho? Está sim, Léo. Estamos vendo na apresentação e te ouvindo bem. Ótimo. Então, nós vamos bater um papo aqui sobre integração das metodologias BIM de gestão de ativos e vamos falar um pouco também sobre as suas interfaces com o CIP. Então, a Tâmara já falou currículo. Então, nós vamos passar aqui por esses cinco tópicos. Vamos falar um pouquinho sobre gestão de ativos, o que é nessa metodologia, como que ela pode agregar para o serviço público. Vamos falar um pouco também sobre BIM. Vamos falar sobre a interface dessas duas metodologias. Vamos falar um pouco também sobre o CIP. No final, eu vou te mostrar também um estudo de caso sobre aquisição de ativos, considerando o seu custo de CIP e não apenas o seu custo de aquisição. Por que a gente precisa falar disso e qual é a importância deste processo? Os custos de manutenção e de operação ocupam mais de 80% do ciclo de vida de modificação. Então, a crise econômica exacerbou ainda mais a necessidade das empresas delas reduzirem as suas despesas para ter resposta aos orçamentos que estão cada vez mais apertados. Vou dizer que era verdade em 2017, quando esse artigo foi publicado, e a gente pode presumir que ele é ainda mais verdade agora, neste nosso cenário de pandemia. O que isso significa, na verdade? Quando a gente vai adquirir uma edificação, quando a gente vai construir uma edificação, que é também um ativo, se a gente pensar que ela vai ser feita para durar 30 anos, mais do que isso, apenas 20% do custo durante esses 30 anos é um custo para a construção dessa edificação. 80% dos custos dessa edificação vão ser relacionados à atividade de operação e de manutenção dessas instalações. Então, neste contexto, tem o Peter Drucker, Drucker, que é um papo da administração, que ele fala uma coisa super interessante, que se você não pode medir, você não pode gerenciar. Mas ele vai até um pouco mais profundo que isso. Quando ele fala em medir, ele fala em conhecer. Então, ele quer dizer que eu não consigo fazer gestão daquilo que eu não conheço. Então, nós estamos vivendo um momento super interessante dentro do governo federal e, por consequência, dentro dos governos municipais e estaduais, onde nós temos cada vez mais uma sinergia de gestão, onde cada vez mais nós temos processos onde a gente consegue acompanhar e também a gente consegue medir o desempenho das ações públicas que nós fazemos. Quando nós falamos em gestão de ativos, enquanto gestores públicos, enquanto trabalhadores, enquanto funcionários públicos, nós temos que pensar todos os dias se nós estamos extraindo os melhores benefícios dos nossos ativos. Sejamos nós gestores públicos, gestores privados, independente do nosso nível de gestão, Então, essa é a pergunta que a gente precisa fazer todos os dias. Se nós estamos extraindo esses melhores benefícios. Mas aí tem uma outra pergunta que a gente pode fazer. Tá, mas afinal de contas, o que são ativos? Aí eu vou te dar primeiro uma definição da NBR ISO 55.000, que ela fala o seguinte, que o ativo é um item, algo, uma entidade, que ele possui um valor real ou potencial para uma organização. O que isso significa na prática para a gente? Que a nossa marca é um ativo. Que os nossos processos, a partir do momento em que eles servem para gerar valor para o nosso negócio, então os nossos processos organizacionais também são ativos. Podemos falar que nós, enquanto empregados, enquanto colaboradores, enquanto gestores, também somos ativos para a nossa organização. Mas podemos falar também que as nossas edificações e também os equipamentos que fazem parte dessas edificações também são ativos. A forma mais bruta que a gente tem de ativo é o dinheiro. Então, a unidade monetária, essa é a forma mais palpável que a gente tem, que a gente pode falar que é um ativo. Vamos combinar aqui que, para o nosso contexto, nessa nossa conversa aqui hoje, quando eu falar de ativo aqui, eu vou estar falando basicamente das nossas edificações e também dos equipamentos equipamentos que fazem parte dessas nossas edificações. Então, quando nós falamos em gestão de ativos, nós estamos falando de um conjunto de atividades que uma organização utiliza para que ela consiga que os seus ativos alcancem aqueles objetivos, e eles entreguem de forma sustentável qual que é o resultado que eles se propõem durante o seu ciclo de vida. Quando eu falo em gestão de ativos, eu estou muito preocupado com a gestão do equipamento, das minhas edificações, durante todo o ciclo de vida dela. Não apenas até o momento em que eu adquiro aquela edificação. Não apenas até o momento em que aquela edificação já está construída. Então, essa parte inicial, eu vou te passar alguns conceitos só para a gente poder nivelar um pouquinho a nossa conversa e as coisas ficarem um pouco mais claras para a gente poder conversar. Sempre que a gente falar em gestão de ativos, nós estamos falando em fazer o equilíbrio entre três variáveis, que é a questão de desempenho, custo e risco. Para esse caso aqui, eu gosto muito de dar um exemplo de uma pizzaria. Então, eu tenho uma pizzaria, eu vou fazer agora um serviço de entrega dessa pizzaria. Então, eu decidi que eu vou entregar pizza agora. Para eu poder fazer isso, eu posso adquirir um ativo que é uma moto. Agora é o seguinte, eu posso comprar uma moto de mil cilindradas para eu poder entregar uma pizza. Será que uma moto de mil cilindradas, o custo compensa para o desempenho que eu preciso, o que é para poder entregar uma pizza? Talvez não seja necessário. Então, se eu tiver uma moto de 125 cilindradas, embora ela tenha um desempenho menor, ela também vai ter um custo menor, que, para o meu negócio, vai ser muito mais eficiente do que se eu comprar uma moto de mil cilindradas que tem um desempenho maior, mas que, para o meu negócio, que é entregar pizza, vai ser bastante superdimensionada. Da mesma forma, a questão do risco. Se eu tenho essa pizzaria e eu não quero deixar de fazer entrega das minhas pizzas, eu não quero correr o risco, o que eu posso fazer? Posso comprar duas motos. Mas será que compensa eu ter duas motos para poder diminuir o risco que eu não consiga fazer entrega de pizza? Então, eu tenho que lembrar que, se eu tiver duas motos, o meu custo também vai aumentar. Então, sempre que eu estiver fazendo a aquisição de um ativo, sempre que eu estiver fazendo a aquisição de uma nova edificação, de uma nova edificação, eu tenho que perguntar qual que é o valor que aquele ativo vai gerar para o meu negócio, qual que é o risco que aquele ativo vai me gerar ou ele vai me mitigar com a sua entrada dentro da operação para o meu negócio e qual que é o desempenho que eu espero daquele ativo. São essas três variáveis que a gente precisa sempre colocar na pauta quando vamos fazer a aquisição de qualquer ativo, seja ele uma nova edificação, um novo prédio, seja ele um veículo, um ativo de ar-condicionado. A gente precisa ter essa noção de que a gente precisa equilibrar essas três variáveis que são aparentemente conflitantes. Uma outra questão que é muito importante é com relação ao impacto da Covid-19. Qual foi um dos impactos diretos que ela teve? Foi essa expansão do home office. O que deve acontecer, que deve permanecer em várias organizações. Lembrando que uma edificação também é um ativo. Então, o que está acontecendo aqui? Quando surgiu a pandemia, várias empresas optaram por estar em home office. Com isso, você teve várias edificações que ficaram ociosas. Então, agora, uma das perguntas que as empresas estão fazendo é compensa a gente manter essas edificações? Ou seria um melhor negócio nós nos desfazemos dessas edificações, seja por venda, seja por locação, e de repente a gente fazer o aluguel do SPA do co-working, por exemplo? Porque tem que lembrar que a edificação é um ativo, que um ativo existe para gerar valor para o meu negócio. Será que uma edificação vazia, desocupada, está gerando valor para o meu negócio? Então, é exatamente por esse motivo que várias empresas já estão se desfazendo de suas edificações e já estão verificando que tem funcionado para vários setores bem. Esse trabalho home office tem gerado uma economia para as empresas. Então, neste contexto, a gestão de ativos é muito importante, porque a gente precisa entender qual que é o valor que aquela edificação está gerando para o nosso negócio. Então, quando nós falamos de edificação, quando nós falamos de uma gestão de ativos, nós vamos passar aqui por algumas fases. Sempre que a gente vai fazer uma nova obra, que nós vamos, seja por licitação, por aquisição direta, a gente precisa verificar o seguinte, a gente passa por uma etapa que é a identificação da necessidade. No nosso exemplo lá da moto é eu descobri que eu preciso de uma motocicleta, eu preciso de um veículo para poder fazer a entrega das minhas pizzas. Depois, a gente passa por um processo de viabilidade e aprovação. Se eu tenho um sócio, se eu tenho uma empresa, eu tenho que ver se isso é viável, qual que é o valor financeiro que eu tenho para poder fazer isso, qual que é o lucro que isso vai me dar, qual que é o meu payback esperado, qual que é a rentabilidade que isso vai me dar. Então, eu passo por um processo de viabilidade e também de aprovação. Depois disso, nós vamos fazer uma especificação e também um projeto. Se eu vou comprar um veículo pronto, eu vou especificar qual o veículo que eu vou fazer, mas pode ser que eu tenha que fazer uma edificação, então eu tenho que fazer o projeto dessa minha edificação. depois disso, nós passamos por um processo de aquisição, que aí no final eu vou te mostrar um exemplo para a aquisição pelo custo do ciclo de vida. Para as empresas públicas de um modo geral, elas seguem a lei 8666, a lei 3303, onde você precisa fazer a licitação concorrência para poder fazer aquisição de ativos. Antes era feita pelo menor preço, mas eu vou te mostrar um outro exemplo daqui a pouco. Aí depois disso, a gente passa por uma fase de instalação e também essa etapa para poder fazer esse nosso comissionamento, que é, no meu exemplo da moto, eu comprei a moto, agora eu vou colocar essa moto em operação, então vou fazer a instalação do baú que eu tiver que fazer, da sinalização, eventualmente eu vou fazer o treinamento do piloto que vai fazer as entregas. depois disso, eu entro para uma fase de operação e de manutenção dessa minha edificação, desse meu ativo, onde ele entra dentro do seu ciclo de vida vegetativo, então ele está ordando, ele entrou em operação, eu estou utilizando a minha moto dentro do seu dia a dia e depois, a partir do momento em que eu já estou usando, chega num determinado momento para o veículo cinco, seis anos, eu vou decidir o que é que eu vou fazer com esse meu veículo, se eu vou vender esse meu ativo, se eu vou fazer uma reforma desse meu ativo ou se eu vou simplesmente alienar esse meu ativo. então essa decisão ela é muito baseada em qual que é o desempenho que eu espero e qual que é o retorno que eu preciso para esse meu ativo. Nessa figura original, não tinha essas três caixinhas que tem aqui de suprimento patrimônio RH. o que é que nós percebemos e foi uma evolução que nós fizemos. No processo de instalação e operação tem uma etapa de suprimentos que é a gente precisa prever quais são os suprimentos que eu preciso para o meu equipamento. Se eu vou dar manutenção na minha moto, no meu ativo, no meu ar-condicionado, seja o ativo que eu tiver, então eu tenho que prever qual que é o suprimento que eu vou ter para ele lá dentro. Então eu vou fazer um estoque de óleo, vou fazer um estoque de pneu, vou fazer um estoque de partilha de freio, por exemplo. Então essa é uma decisão que a gente tem que fazer. Senão eu vou terceirizar essa manutenção. Como que é a manutenção da minha edificação? Eu vou terceirizar, vou fazer com recurso próprio, como que eu vou fazer isso? Então a gente também precisa prever isso tudo no momento em que esse ativo vai entrar em operação. Um outro ponto também que é super importante se refere a parte de registro patrimonial. Eu preciso fazer o registro patrimonial desse meu ativo para ele poder evidentemente constar como sendo o bem da minha empresa. Para ele poder entrar como sendo um patrimônio. A gente já viu frequentemente várias empresas onde compram um ativo, adquirem, aquele ativo já está em operação, mas não faz parte do patrimônio da empresa. Por algum motivo ele não deu entrada. Então entra naquela historinha do Peter Drucker. Se a gente não conhece, se a gente não conhece o nosso ativo, a gente não pode medir, se a gente não pode medir, a gente não pode gerenciar. Se eu não consigo gerenciar aquele ativo, eu não consigo saber se aquele ativo está trazendo o desempenho que eu espero para o meu negócio, que eu defini para o meu negócio. aqui eu já faço um link com o CIP. Quando o governo federal está instituindo o CIP, vou falar um pouco disso mais tarde, que é esse cadastro integrado desses ativos da União, quando você faz isso, você está conhecendo os seus ativos que a União tem, que o governo tem. Então, é um passo super importante, é um avanço super importante que o governo tem dado nesse sentido. Um outro ponto também que é super importante é recursos humanos. A gente vê frequentemente que você vai ter um ativo para poder entrar em operação, mas você não previu treinamento para poder fazer operação daquele equipamento. No nosso exemplo lá da moto, seria o mesmo caso de eu ter comprado uma motocicleta para poder entregar pizza, quando chegou lá eu descobri que o meu colaborador ele não tem carteira de motorista para poder pilotar essa moto. Como é que eu faço? Então, eu posso ter um prejuízo com isso. Evidentemente, ele não pode pilotar essa moto se ele não estiver capacitado para isso. Então, eu tenho que ter esse meu treinamento para isso. Um ponto interessante quando a gente fala também aqui de suprimentos é que eu previ uns suprimentos para eu poder manter os meus ativos funcionando. Só que aí chegou na minha etapa de desativação, eu tirei aquele meu ativo da minha planta. Então, eu vendi o meu veículo. Só que eu previ que eu vou manter estoques mínimos desse meu ativo dentro da minha área de suprimentos. Ora, se eu não avisar para a minha área de suprimentos que aquele meu ativo não está mais na minha planta, o que a área de suprimentos vai fazer? ela vai continuar mantendo o seu nível de estoque mínimo para poder atender aquele ativo. Nas empresas benchmark, empresas públicas que a gente já visitou, tem empresas privadas que acontecem bastante também, cerca de 20% a 25% dos itens de suprimentos que estão estocados, eles não servem mais para nada. Por quê? Porque eles se referem a ativos que já não fazem mais parte daquela organização. por isso essa parte de gestão de suprimentos é de fundamental importância. O que a gente observa nesse ciclo aí? Que todas essas caixinhas elas já funcionam muito bem separadamente. Todo mundo sabe adquirir muito bem seus ativos, todo mundo consegue identificar muito bem seus ativos, todo mundo consegue operar muito bem seus ativos. Qual que é o problema que existe aqui? Existe justamente na interface entre essas caixinhas. Será que quando eu vou adquirir um ativo eu sei exatamente aquilo que a área que está pedindo espera com aquele ativo? Qual que é o benefício que eu quero daquele ativo para o meu negócio? Então, por isso que cada vez mais a gente está falando nessa parte de trocas de informação. Quando a gente fala em gestão de ativos, nós estamos falando em gestão de informação. então, todo mundo aqui tem que estar ciente de que esse ativo existe para gerar valor para o negócio. Então, a equipe de compras tem que saber que ela precisa comprar os suprimentos no momento adequado para aquele ativo gerar valor para o meu negócio. Eu preciso, quando eu vou construir uma edificação, prever recursos para eu poder manter a edificação daquele ativo. De vez em quando, a gente vê aí casos em que pode cair uma ponte, cair um viaduto, porque a gente tem que rever se aqueles ativos tiveram os recursos de manutenção adequado, se eles tiveram uma política de gestão da vida útil daquele ativo, ou se, de fato, aquele ativo já estava no final da vida útil e a gente, por algum motivo, não percebeu. Então, essa é a fundamental importância da gestão de ativos dentro das nossas empresas, das nossas organizações, sejam elas em que nível foi. A gente precisa controlar isso. Então, a gente precisa dominar os nossos ativos e não ser dominado por eles. Quando a gente fala em gestão de ativos, nós estamos falando de uma evolução de uns processos que começaram lá desde 1914, com o pessoal de operação, depois teve uma questão de reparo após quebra, depois teve toda uma questão de inspeção e de publicação, depois, mais ou menos, na década de 40, nós tivemos uma onda das manutenções preventivas, que é essa manutenção que eu faço lá no meu carro. Quando eu falo que eu vou trocar o óleo do meu carro a cada 10 mil quilômetros, aquilo que eu estou fazendo é uma manutenção preventiva. Por quê? Porque eu sei, ou as empresas já fizeram essa medição, que a vida útil do óleo do meu carro é mais ou menos 10 mil quilômetros nas condições que a maior parte das pessoas a utilizá-la. Depois disso, isso foi evoluindo e chegamos a uma questão da manutenção preditiva, que no caso da troca de óleo, ao invés de eu fazer a troca de óleo por tempo, eu vou medir o meu óleo, vou fazer um teste lá no meu óleo. se tiver na hora de eu fazer a troca, se o óleo já não tiver mais com aquela viscosidade, se ele já não tiver mais com as especificações técnicas do fabricante para poder fazer a troca, então eu tenho que ir lá fazer a troca desse meu ativo. Por que eu não faço isso desse meu óleo? Por que eu não faço isso para o meu carro? Porque é caro. É mais barato eu trocar o óleo do que eu mandar testar. Mas você imagina uma empresa de ônibus que tem 2 mil ônibus que funcionam mais ou menos nas mesmas condições. Possivelmente, grande parte delas não fazem a troca de óleo por tempo. Eles medem a cada determinado período de tempo uma pequena amostra da sua frota, do óleo da sua frota e se aquele óleo já tiver comprado vencido, ele vai e troca o óleo da frota inteira. Então, são essas as técnicas que utilizam. Estou falando isso para veículo, mas dentro da nossa gestão pode ser aplicada a uma vasta gama de ativos. Aí, depois disso, começou a surgir em 2006, 2007, a APS55, que ela foi a base da ISO 55.000, que é a gestão de ativos. O que ela fala? Qual é a parte mais importante? Eu já não estou mais preocupado só com o ativo depois que eu tenho ele na minha planta, na minha edificação. eu preciso fazer a gestão de todo o ciclo de vida. Então, eu quero conhecer aquele ativo desde o momento em que eu verifiquei que eu preciso dele. Então, eu quero definir qual é o melhor carro para mim. Não apenas a equipe de manutenção já chegar para ela aquele ativo pronto. Então, quando eu falo em gestão de ativos, eu estou falando em uma gestão de todo o ciclo de vida dessa edificação. vou te falar que a maioria das empresas elas ainda estão entre a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Então, nós temos aí um caminho super interessante para a gente poder evoluir para poder chegar até na gestão de ativos que, na minha opinião, seria muito importante para o governo federal também. Nesse contexto aqui, para quem gosta, para quem trabalha com o ISO, nós temos aí cinco, hoje, são três normas ISO que já estão vigentes, tem uma ISO 55.000 que é uma visão geral, depois tem a 5001 que é uma questão de requisitos dessa norma, a 5002 é diretriz para sua aplicação e tem um ponto super importante, tem duas normas que elas estão sendo elaboradas agora, que é a 50010 que é uma orientação sobre alinhamento e funções financeiras e não financeiras dentro da gestão de ativos, que aí sim ela tem um foco muito econômico mesmo, qual que é o retorno que esse ativo vai dar para o meu negócio, é um valor financeiro puro, qual que é o ganho que eu espero ter com esse meu ativo, qual que é o ganho financeiro ou qualquer economia financeira que esse ativo possa, pode me dar dentro da minha organização. Um outro ponto que é super interessante, que é a ISO 55.011 que é uma orientação para o desenvolvimento e a adoção de políticas públicas para a gestão de ativos. Qual que é o ponto interessante, a gente faz parte desse comitê dessa norma, o que que houve lá? Eles perceberam que a norma estava muito voltada para as empresas privadas, porque a gestão de ativos começou com as empresas do setor elétrico, por quê? Porque eles perceberam que o ativo é funcionando, porque isso é fundamental, sem energia, é puro desempenho de ativo. Se eu tiver qualquer problema numa linha de transmissão, por exemplo, eu posso colocar uma cidade inteira sem energia, posso colocar um estado inteiro. Então, não é à toa que o setor de energia foi um dos primeiros dentro do Brasil que se certificou dentro dessa norma. Só que eles perceberam que as empresas públicas têm peculiaridades, o nosso processo para aquisição de ativos é diferente. Então, é por isso que a BNT sensível a isso, o comitê da ISO sensível a isso, está elaborando uma norma específica de políticas públicas dentro da gestão de ativos. Quando a gente fala em gestão de ativos, essa aqui é uma... é um fluxo para a gente poder implementar a gestão de ativos. Não se assuste com essa figura, porque você vai ver aqui que ela é bem simples. do lado esquerdo e do lado direito é basicamente ISO 9001 para quem já mexeu com isso. Então, é basicamente gestão de risco, recurso, comunicação. Do lado direito tem toda uma parte de melhoria contínua, editoria interna, ação preventiva e tal. A gente percebe que no topo dessa nossa pirâmide tem o nosso planejamento estratégico organizacional, que é ele é que vai falar para que eu quero o meu ativo. Para que eu vou construir uma edificação? Para que eu vou construir uma ponte? Para que eu vou construir um viaduto? Para que eu vou construir um prédio? É para isso que serve. Então, a gente tem que estar alinhado com o nosso planejamento estratégico. Na base dessa pirâmide está toda aquela questão do ciclo de vida que eu mencionei dentro das figuras anteriores. passamos por um processo de gestão de mudança. Isso tudo é suportado por uma política de gestão de ativos. Quando eu tenho uma política de gestão de ativos, eu estou... É uma determinação da organização, é uma instrução da organização mostrando qual é a sua visão sobre determinado tema. Como que a empresa, como aquela estrutura enxerga a gestão de ativos dentro do seu contexto. Dessa forma, a gente implementou uma política de gestão de ativos físicos dentro da Infraero que está lá. Se você entrar no site procurar, vai estar lá. Entre diversos itens que compõem a política, fala o seguinte, que dentro da Infraero a gestão de ativos físicos deve se dar por meio do controle efetivo do seu ciclo de vida, da avaliação dos riscos e das oportunidades, do atendimento dos requisitos regulatórios e também da apresentação de soluções inovadoras e sustentáveis que contribuam para a realização dos resultados almejados e também do seu planejamento empresarial. Então, essa é uma política de gestão de ativos. Claro que ela se desdobra, tem outros itens, se você entrar lá no site, tem outros, ela tem mais pontos, mas aqui é uma declaração de como que a Infraero enxerga essa questão de gestão de ativos. quando a gente vai implementar essa metodologia dentro das empresas, nós temos aqui uma estrutura analítica de projetos, a gente passa por algumas etapas, vou só falar algumas aqui para que você perceba o tanto que isso aqui já está alinhado com as ações que já estão sendo feitas pelos governos. Isso é super interessante. A primeira etapa é um workshop sobre a inflação de ativos. no fundo é aquilo que a gente está fazendo aqui, é uma conversa, é uma demonstração daquilo que a gente está fazendo aqui de como é o processo. A segunda etapa é muito aquilo que o CIP propõe. Quando ele fala em revisão de programas de manutenção aqui, e nessa segunda etapa tem uma adequação do portfólio de ativos, aqui eu estou falando em conhecer os meus ativos. Então, aqui é o momento em que eu vou fazer um inventário dentro lá dos meus ativos. O que é que eu tenho? O que é que eu estou construindo? Aquilo que eu já fiz? Como é que está? Aí, depois disso, se eu vou dar manutenção nesses ativos, eu vou fazer uma revisão das técnicas de manutenção, vou fazer uma adequação desses meus contratos, depois eu passo por todo um processo de definição de riscos. Qual que é o risco que aquele ativo traz para o meu negócio? O que é que vai acontecer se ele não funcionar? O que vai acontecer se ele não for construído a tempo? Toda uma revisão de sobressalentes entro numa fase de operação assistida de visão de ativos que entra aí onde eu vou acompanhar todo o desempenho desse meu ativo durante o seu ciclo de vida. aí eu tenho que definir quais são os indicadores que eu tenho para ele, né? Então, esse indicador pode ser custo, custo de preventiva, custo para adquirir um novo ativo, tem uma série de indicadores que eu coloco e depois disso eu vou fazer um programa de substituição desses meus ativos. Então, eu vou vender aquela edificação, vou demolir, porque ela chegou no final da sua vida útil. Aí entra o telefone de vez em quando acontece isso. Deixa eu verificar aqui. aí nesse contexto entra o CIP, né? Então, foi, teve o decreto de 28 de setembro de 2020, aonde foi criado o CIP, acho que é um do lado anterior, que ele instituiu esse cadastro integrado de projetos de investimento. O que ele fala? O CIP para registro centralizado de informação de projetos de investimento de infraestrutura, que são custeados, né? Com esses recursos fiscal, de seguridade social, né? O que que fala o artigo terceiro do CIP, que são os objetivos do CIP, que é identificar os projetos de investimento de infraestrutura para poder possibilitar o acesso aos atos, aos documentos e às informações associadas. Então, nós estamos aqui querendo conhecer quais são os projetos de investimento que nós estamos fazendo. padronizar essas informações relativas aos nossos projetos e com isso também a gente conseguir uma transparência e também o controle social para que a gente consiga fazer essa fiscalização e a gestão dos projetos de investimento. Então, existe uma interface total com a gestão de ativos quando a gente está falando em CIP. Aí, senhoras e senhores, nós vamos entrar no outro tema que é o BIM, que é o Build Information Modeling. Quando eu falo em BIM, nós estamos falando em uma metodologia. Então, o BIM é uma metodologia. Como que esse negócio surgiu? Teve alguns tratamentos anteriores, mas nós tivemos um ponto muito importante que foi a publicação do decreto previdencial 9983 de 22 de agosto de 2019. Por meio desse decreto, foi instituída uma estratégia nacional de disseminação do BIM no Brasil, com a finalidade de promover um ambiente adequado aos investimentos necessários para a difusão do BIM dentro do nosso país. qual que é a importância que esse processo tem? Que agora, da mesma forma que quando a gente está falando em gestão de ativos, nós temos foco na gestão do ciclo de vida dos nossos equipamentos, quando eu falo em BIM, nós estamos falando em gestão do ciclo de vida de uma edificação. Vou te falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas é que é importante falar o seguinte, BIM não é um software não existe aquela questão de eu logar em BIM, eu tenho vários softwares que são BIM, então BIM é uma metodologia. Aí, alinhado a isso, teve o decreto 10.526 do dia 20 de outubro, foi nessa semana, que ele fez uma coisa super interessante, e ele instituiu um comitê interministerial de planejamento da... da parte de infra e também do planejamento integrado de longo prazo no âmbito do governo federal. Então, fica criado por meio desse decreto o plano integrado de longo prazo de infra. E são objetivos desse plano integrado promover a compatibilidade entre os diversos planos setoriais que compõem a infraestrutura do governo federal, inclusive quanto a interrelação e a complementariedade entre os setores e projetos. Qual que é a parte interessante aqui? Hoje, nós temos dois grandes ministérios que estão envolvidos com o BIM. Tem o MINFRA, que tem o meio do DENIT, uma série de empresas, que está implementando o BIM, a Cota Infraero é vinculada, e também dentro do próprio Ministério da Economia, foi até contratada uma consultoria para poder auxiliar essa implementação do BIM a nível nacional. Então, o que é o BIM? Pelo decreto 99 e 33, ele define que o BIM é um conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação e a utilização e também a atualização de modelo digital de uma construção de modo colaborativo, de modo a servir a todos os outros participantes daquele empreendimento, potencialmente durante todo o ciclo de vida da sua construção. Foi criado um roadmap para poder fazer implementação do BIM e aqui tem uma parte importante que, qual que é a meta, foi definido o cronograma até 2028, onde você deseja reduzir os custos da construção em até 9,7%. Você deseja aumentar a produtividade das empresas em 10% e também levar o PIB da construção civil em até 28,9%. Então, são metas bem interessantes que o governo federal já tem. Para poder fazer isso, ele vai parte para algumas ações, que uma delas é você conseguir aprimorar o marco legal e também o marco infralegal referentes às compras públicas. Então, compras públicas é um ponto super importante que eu vou te dar um exemplo um pouco mais na frente sobre isso. Tem todo um processo para poder capacitar educadores, profissionais dentro do setor público, por isso que está havendo hoje uma série de fóruns, uma série de eventos vinculados ao BIM e também a adoção de BIM em projetos de programas piloto, até que em 2028 o BIM seja completamente disseminado dentro das obras públicas. Então, a intenção é que dentro de um espaço de tempo as obras públicas sejam feitas em BIM e você consiga ter esse controle efetivo da edificação. Então, o BIM é uma filosofia de trabalho. Então, ele não é apenas um software, ele é uma filosofia de trabalho, onde você integra esses diversos participantes do setor da construção. Então, você gera uma base de dados onde ele contém diversas informações, tanto esses dados topológicos e ele também te fornece vários subsídios para que você consiga fazer o orçamento, o cálculo energético e que você consiga fazer a previsão de insumos que você vai utilizar durante toda a construção da sua edificação. Aí, a Bill Bismarck, que é uma organização não governamental que ela coordena diversas empresas do setor de construção, ela fala que o BIM é uma representação digital das características físicas e funcionais de modificação, que tem como função fazer integração de forma sistêmica de todas essas fases do ciclo de vida de uma obra de modificação, de forma que você tenha essas informações disponíveis dentro de uma base de dados e que você consiga tomar decisões confiáveis com base nessas informações durante todo o ciclo de vida da edificação, desde o momento em que você planejou a construção dessa edificação até a sua demolição. O BIM tem diversos usos, posso utilizar o BIM para fazer uma modelagem de condições na estimativa de custo, planejamento, tem vários usos do BIM e um deles que a gente pode fazer que a gente está focando aqui é com relação à gestão de ativos. dentro dos usos do BIM nós podemos falar em algumas dimensões quando vocês forem ouvir falar mais de BIM isso vai aparecer com mais frequência. Então, essa primeira dimensão é a dimensão 3D onde eu começo a ter aquela formatação dos meus modelos digitais em 3D onde eu consigo navegar por dentro das minhas edificações consigo simular como que vai ficar a edificação depois de pronto consigo fazer um tour virtual por dentro dessa edificação. Uma outra dimensão que tem é a dimensão 4D que ela agrega uma dimensão de tempo que isso é muito importante dentro da nossa gestão das nossas edificações. O que ela nos permite fazer? Ela nos permite simular como que vai estar de modo real uma edificação em determinado período de tempo como que ela vai estar daqui a um mês dois meses três meses quatro meses não só como que ela vai estar da maneira como ela foi construída hoje mas também como ela vai estar por exemplo se eu estou projetando uma sala e foi decidido que eu vou fazer uma parede no meio dessa minha sala se eu estou em BIM eu consigo saber qual que é o impacto que essa minha parede vai ter no cronograma da minha obra qual é o tempo que eu vou gastar ou se eu tenho uma edificação e eu decidi que eu vou construir mais uma sala qual que é o tempo que eu vou gastar para poder fazer isso entra a dimensão 5D que é a dimensão de custos que aí ela já passa a dar qual que é o valor financeiro para isso então se eu vou colocar minha parede nessa minha sala quanto vai custar para eu poder colocar essa minha parede lá dentro se eu vou construir mais um cômodo se eu vou fazer uma ampliação quanto que isso vai custar e quanto que eu vou ter de custo a cada período de tempo da minha obra quanto que ela vai custar daqui a um mês dois meses três meses e também eu consigo acompanhar isso em tempo real então do ponto de vista de gestão é fundamental porque eu sei que se eu previ que eu vou gastar 10 mil dentro do período de tempo eu consigo verificar se naquele tempo de fato foi gasto mais ou menos daquilo que eu tinha planejado então eu consigo ter uma gestão sobre isso entra a dimensão 6D que tem um foco muito grande na sustentabilidade então tem uma questão de certificação LEED entra nessas questões de prédios sustentáveis e entra a parte 7D que é a questão de desempenho de performance aonde faz o link com a gestão de ativos qual que é a grande preocupação que nós temos com essa questão do BIM hoje a gente ainda está muito preocupado com o BIM na fase construtiva da edificação só que eu construí edificação vou entregar para quem gerenciar né vou te falar um pouco mais sobre isso vai ficar um pouco mais claro aqui então isso aqui é um exemplo claro dessas dimensões que tem o BIM então a dimensão 3D é mais uma dimensão do ponto de vista de uma maquete digital na dimensão 4D eu tenho mais uma dimensão temporal e na dimensão 5D eu tenho essa questão da dimensão do custo é claro que essas três dimensões elas caminham juntas e aqui dentro é uma outra figura em BIM dentro do software dentro dos diversos softwares que existem que eu consigo fazer uma simulação aqui dentro eu posso poderia navegar aqui dentro por essa minha instalação e eu verificar como é que está se aquele monitorado está pronto se ele já devia estar pronto se ele não está então eu consigo ter essa gestão sem que eu precise estar lá fisicamente na obra é perfeitamente possível fazer esse tour aqui é um outro desenho de um caso prático de uma gestão de BIM onde a gente consegue ter todas essas simulações do andamento de modificação esse modelo pode ser movimentado eu consigo ir para um lado eu consigo ir para o outro e eu consigo acompanhar esse movimento é parte interessante também para quem gosta de projetos o que acontece hoje nos projetos tradicionais você tem uma equipe que está projetando a parte elétrica outra hidráulica outra parte civil e você precisa compatibilizar esses projetos acontece com alguma frequência que você tem uma tubulação passando aí dentro de um pilar então a gente chama isso de class detection quando você tem um projeto em BIM o que acontece é todo mundo trabalha numa base de dados única então um BIM é um ambiente colaborativo então todo mundo vai trabalhar no mesmo no mesmo ponto esse ponto é já referenciado então todo mundo trabalha no mesmo ponto lá dentro então se eu estou fazendo uma pilastra o meu colega que está fazendo o projeto elétrico ele sabe que naquela coordenada do meu do meu projeto tem uma pilastra lá então ele não vai fazer a sua tubulação passando por lá então a gente aqui já tem uma economia muito grande de tempo já tem uma eficiência muito grande para poder fiscalizar os projetos fica muito mais fácil fica muito mais eficiente então esse aqui é basicamente um ciclo de vida do BIM entra aí dentro de uma fase de planejamento estudo preliminar para executivo documentação toda uma parte de logística entra toda aquela parte para cronograma e orçamento e depois entra toda uma parte para operação e para manutenção e depois no decorrer da vida útil dessa minha edificação aí eu vou resolver o que é que eu vou fazer com essa minha edificação eu vou renovar essa minha edificação ou eu vou demolir essa minha edificação você já viu aqui que tem uma relação muito próxima também com a versão de ativos então o que que acontece aqui do lado direito eu tenho o que que é o BIM e do lado esquerdo eu tenho outro modelo para a gente poder apresentar a gestão de ativos o que que acontece então eu fiz uma gestão da construção eu construí uma edificação eu terminei de construir mas eu vou entregar essa edificação para quem gerenciar você viu lá atrás que os custos de operação de manutenção eles correspondem a 85% 80% do custo do ciclo de vida de uma obra então aqui é fundamental que quando eu tenho um processo em BIM eu já tenho em mente como que eu vou fazer a gestão dele depois para quem que eu vou entregar para qual metodologia que eu vou entregar qual que é o desempenho que eu espero daquele ativo então essa é a interface grande que tem essas duas metodologias o que está acontecendo em alguns casos não falo nem a nível de governo por exemplo mas tem vários casos em que você faz todo um projeto super interessante em BIM mas aí você entrega e vai fazer gestão por qual metodologia e ficam os ativos sem um programa de gestão e fica soltos sem ter uma uma gestão desses ativos de forma que eles de fato gerem valor para o negócio então existe uma relação muito forte entre essas metodologias então a gente conseguir levar a gestão de ativos para dentro do governo federal é de fato uma grande vantagem para dentro do sistema o BIM evidentemente ele tem alguns desafios jurídicos que precisa tratar o primeiro deles é uma limitação de responsabilidade porque cada projeto ele tem um perfil diferente de agentes cada agente tem um papel diferenciado então eu tenho um arquiteto eu tenho um engenheiro lá dentro que isso deve ser claramente definido quem que é responsável por determinada etapa de projeto quando isso era feito em papel separadamente tinha RT eu assinava mas o ambiente colaborativo está todo mundo trabalhando em novo e também um projeto como que funciona essa divisão então isso precisa ser muito bem definido e tem que ser muito bem acordado o outro ponto que é interessante e já tem um vínculo muito grande também com o LGPD que é a propriedade intelectual e a proteção dos dados então a gente precisa também definir claramente qual que é a titularidade dos dados qual que é a condição de confidencialidade daquele projeto qual que vai ser a consequência se alguém divulgar os dados obrigações de sigilo então são desafios como toda nova metodologia ele traz novos desafios aonde você precisa ter leis para que você consiga resolver esses desafios e outro desafio é que questão da sua atividade regulada então o exercício da atividade de engenheiro arquiteto ela é uma atividade regulada e cada cada área tem a sua atribuição então dentro de uma adequação contratual você precisa definir direitinho qual que é a função social dentro dos contratos e qual que vai ser o impacto que é derivado dessa imprevisão a gente não pode ignorar isso então precisa definir claramente isso olha assim o arquiteto evidentemente só vai fazer atividade de arquiteto eu não posso ter nenhum gerleticista que está cuidando de um projeto de eletrônica de ar-condicionado evidentemente se não tiver dentro da atribuição desses profissionais aí já vou entrar um pouco na parte quase final da nossa conversa vamos falar um pouco sobre essa questão de compras públicas a gente sabe que o governo federal já tem dado grandes esforços aí para poder melhorar o seu processo de compras públicas e o que que acontece com a lei 8666 de 93 ela define que a licitação no artigo 3 ela se destina a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e da proposta mais vantajosa para a administração pública o que que isso foi lido em grande parte das vezes que eu vou comprar o mais barato então a gente tem muitas vezes eu adquirindo pelo menor preço por quê? porque era a maneira aonde eu tinha uma segurança jurídica melhor eu tinha uma segurança jurídica mais consistente para eu como sendo uma proposta mais vantajosa só que quando a gente vai pensar em comprar um veículo a gente sabe que isso não é bem assim não necessariamente o veículo mais barato é o melhor dentro do ciclo de vida eu tenho dois carros para menos finalidade pode ser que o carro A tenha um custo de manutenção mais baixo e tal mesmo sendo um pouco mais caro do que o carro B vou te falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco aí em 2016 surgiu a lei 13.303 que é chamada a lei das estatais no artigo 31 dessa lei ela fala uma coisa super interessante que as licitações realizadas e o contrato celebrado por empresas públicas e de sociedade e economia mista destino a segurar a seleção da proposta mais vantajosa inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto vou te falar que esse final ele traz uma revolução muito grande porque ele te passou a ter ele passa a te dar uma segurança muito grande para que você faça aquisição pelo custo do ciclo de vida complementando a isso tem o artigo 32 que ele determina que nas licitações sejam observadas a busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou de sociedade de economia mista considerando custo-benefício direto e indireto de natureza econômica inclusive aos relativos à manutenção e ao desfazimento de bens então isso é fundamental isso já trouxe uma segurança jurídica muito forte para que você não compre o ativo mais barato para que você não faça questão de um ativo mais apenas pelo custo de aquisição mais baixo vou dar um exemplo prático de como que esse negócio funciona e de como a Infraero fez uma licitação de como que ela tentou fazer uma licitação para isso num determinado momento isso foi em 2018 se eu não me engano nós fomos comprar um veículo utilitário uma picape 4x4 para a gente poder utilizar na inspeção de pistas de diversos aeroportos que a Infraero tinha na rede esses valores são uma simulação então nesse caso supondo que eu tenha defini que eu vou fazer um veículo 4x4 e eu tive três propostas a primeira proposta foi de 80 mil a segunda de 90 e a terceira proposta de 100 mil se eu fosse seguir a lei 8666 nesse caso aqui qual veículo que eu iria comprar vou comprar o veículo da proposta 1 que é de 80 mil por quê? porque eu estou olhando basicamente o custo para a aquisição quando eu começo a aplicar essa questão do custo do ciclo de vida o que é o custo do ciclo de vida que compõe são várias variáveis que compõem o custo do ciclo de vida de um ativo de modificação vou falar aqui só algumas variáveis a primeira dela é o custo para a aquisição depois eu tenho o custo de manutenção aqui eu tenho o custo de combustíveis podia pensar em outros custos mas aqui vamos colocar essas variáveis aqui então eu tenho para a minha proposta eu tinha aquele primeiro veículo que ele tinha um custo para aquisição de 80 mil tinha um custo de manutenção de 40 mil um custo de combustíveis de 21 mil para um período de 5 anos tendo um custo total de 141 mil reais aí no final eu tenho a proposta 3 que eu tenho um custo de aquisição de 100 mil reais um custo de manutenção de 10 mil reais e um custo de combustíveis de 19.500 reais sendo que no final o custo do meu ciclo de vida deu 129.500 reais então o que que muda aqui ao invés de eu comprar o veículo da proposta número 1 de 80 mil que era o custo para aquisição mais baixo só que no final do processo ele tem um custo do ciclo de vida mais alto eu vou comprar o veículo que ele custa 100 mil reais por quê? porque ele tem o custo dele durante o ciclo de vida mais baixo essa é a grande revolução que a lei 3033 traz para as compras das empresas públicas essa é a grande vantagem que tem essa lei então ela te traz uma segurança jurídica para isso é claro que nós temos alguns desafios por exemplo como que a gente vai auditar essas variáveis para poder fazer isso vou falar um pouco sobre isso então para poder fazer isso para a gente poder conseguir contornar um pouco as questões dessas variáveis para veículo nós definimos essas variáveis então nós falamos o seguinte que a empresa ela deve informar o consumo de combustível estimado para uma velocidade média de até 40 a 60 km por hora por quê? porque esse é um veículo para ser utilizado dentro das pistas dos aeroportos a gente sabe que a velocidade é um fator importante para poder determinar qual que é o consumo do combustível né se eu tenho um veículo que ele vai andar muito a 100 km por hora ele vai ter um determinado consumo de combustível se ele for rodar menos ele vai ter um outro consumo de combustível na elaboração da proposta licitante também ela teria que apresentar qual que é o custo total em frente a aquisição o custo de manutenção de combustíveis considerando uma média de 10 mil km por ano a ser percorrida por cada veículo por quê? porque eu sei que quanto mais o veículo for rodar por ano mais vai ser o meu custo de manutenção então eu preciso definir essas condições de contorno eu tenho que colocar para todo mundo a mesma variável a partir do momento em que eu falo que é 10 mil km então eles vão fazer o cálculo em função desta variável ponto importante é que no julgamento da melhor proposta de preço vai ser considerada a proposta vencedora aquela que apresentar o menor preço para o custo do ciclo de dívida do objeto no entanto na celebração do meu contrato somente será pago o valor do custo de aquisição do veículo então com isso eu consigo comprar um ativo mais caro desde que eu consiga comprovar que o custo do ciclo de vida dele é mais baixo então evita de eu comprar equipamentos ruins que tem um custo de manutenção elevado que vão durar pouco tempo e eu consigo ter um melhor valor do meu ativo para o meu negócio então isso vale desde que eu vou comprar um veículo até quando eu estou definindo qual que é o sistema de ar-condicionado que vai ter dentro das minhas edificações entra aí também uma outra variável que a gente colocou dentro do processo como o custo com combustíveis é um valor também que entra dentro do custo de manutenção e era dentro do custo do ciclo de vida e era um veículo ativo que seria para o país inteiro então nós padronizamos na época qual que é o valor do litro de diesel do custo do litro de diesel para que todas as empresas que foram fornecer dentro do país inteiro tivessem essa ideia e tivessem esse padrão então todo mundo que vai cortar combustível vai cortar com o mesmo valor então até então essas duas metodologias tanto o BIM quanto a versão de ativos elas estavam caminhando ainda estão caminhando de certa forma paralelamente então assim um trabalho que a gente tem feito hoje vou te falar que a minha dissertação de mestrado que eu defendi um mês atrás ela falava justamente sobre essa necessidade dessa integração entre essas duas metodologias mostrando o tanto que falta essa integração assim tanto que ela é importante e assim não é à toa que na própria revisão da ISO 55.002 que aconteceu agora em fevereiro ela já define que uma das entradas para a gestão de ativos é o BIM então esse já é um passo super interessante para a gente conseguir fazer integração dessas metodologias por quê? porque a modificação ela também é um ativo e ela também é composta de ativos eu tenho um prédio ele tem ar-condicionado ele tem uma série de equipamentos que são ativos então senhoras e senhores eu estou finalizando aqui a apresentação quero aí agradecer a todos e muito obrigado estamos aí abertos as perguntas de vossas senhorias Tamara a gente não está te ouvindo você é bastante ligado beleza pronto brigadíssimo pela brilhante apresentação pessoal alguém tem alguma dúvida quer fazer tirar falar alguma coisa fazer algum esclarecimento bom eu só tenho aqui elogio aqui no chat parabéns pela apresentação muito boa é realmente é sensacional eu acredito que o CIP está caminhando para isso ele é o primeiro passo né é aquela famosa frase realmente que a gente não gerencia o que não se conhece né então o CIP é o primeiro passo que o governo federal está dando para que realmente se conheça qual é essa carteira qual é essa carteira de ativos né e que a gente possa realmente avançar já é um prospecto que a gente possa avançar implementando o BIM e a gestão do ativo que realmente vai ser um um grande avanço e só para lembrar né que apesar do decreto do CIP vir ali para os órgãos federais a ferramenta vai estar disponível aí para todos os entes que desejarem utilizar pessoal alguém quer tem mais alguma coisa alguém quer falar alguma coisa não perfeito então vamos encerrar então a palestra muito obrigada mais uma vez tá gente a gente tem outras oficinas entrem lá no portal da rede para assistir a próxima oficina estão tendo também palestras lá no youtube estão todas disponibilizadas no portal da rede mais brasil brigadíssima e tchau tchau gente tchau